é um tributo a imortalidade com pietro costa nessa edição quero homenagear o querido amigo poeta ivan gosmão cavalcante vamos recitar de sua autoria o poema nessas linhas agora estou escrevendo como sempre conversando com esta folha de papel e esta tinta negra que bobagem passar o que sinto por linhas sabendo que ali não está nem um pouco do que posso passar mas nessas linhas me prendo como se houvesse chance de encarar frente a frente os vazios que nela não cabem são nessas linhas que ouço a minha voz às vezes seu sorriso mas nunca passa disso essas linhas quando limpas parecem ter certeza que não estão em nenhum lugar e quando eu cubro e quando as cubro falando que sinto para que ela também sinta mesmo quando não é o que penso sai para a dádiva do abismo mas não escorrega dessas linhas para sair deste caderno para sair deste caderno e encontrar com o que eu sinto eu tão egoísta queria depois de sujar essas linhas que elas ainda fossem fazer aquilo que meu coração pedia e tinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.